Olá, meu nome é Thiago Peixoto e vim aqui para convidar você que trabalha em empresa ou quer empreender para fazer parte do curso de gestão da inovação e empreendedorismo. É um concentrado executivo oferecido pela FGV que tem como conteúdo as metodologias e práticas utilizadas pelas novas empresas que estão inovando no mercado, criando novos produtos e também pelas empresas tradicionais que estão tendo que se reinventar para dominar o mercado. Você vai aprender as ferramentas, as técnicas e também um ponto de vista holístico sobre psicologia da inovação, sobre propriedade intelectual e inovação, sobre técnicas de acompanhamento de resultados, KPIs ou KRs. Faça parte com a gente desse curso e se mantenha competitivo no mercado.